Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de agora de hoje é um FD de Kingdom, episódio 14. Kingdom teve um hiato de duas semanas, uma pequena férias, né, pra acompanhar o ritmo da TV, eu acho, pra ajeitar o cronograma deles de acordo com o contrato com a TV. E também por causa da pandemia e outros atrasos, essa temporada começou um pouco bagunçada, tem muitos animes que não começaram ainda, ou que estão começando, mas eu não sei o certo, como é que tá a produção das coisas, dos animes em geral. Tirando que é uma temporada bem mediana pra baixo, assim, uma temporada bem de boas, não tem nada de ser surpreendente nela, talvez um outro anime só, que eu vou descobrir ainda. Mas a temporada é mais tranquila demais, né. E Kingdom entrou, né, no seu segundo curso, é um anime de 26 episódios, se eu não me engano. Então ele tá na segunda metade, mudou a abertura, mudou a engine. Eu quero gravar a engine e a abertura pra vocês, mas eu vou resistir. Se não dá problema no vídeo. Enfim, episódio 14. O episódio aqui continua, é, vou passar as imagens pra vocês já, eu já vou pôr na mão. Continua a luta do cara, da armadura dourada, no exército de Tim, contra o Brutamontes do exército de Cho. Eu acho que é Cho na legenda, mas na prática é... Eu diria que é... Cho na legenda, na prática é So. So com S-O. É difícil fazer as pronúncias com a legenda toda errada, desculpa, eu realmente não consigo com muita facilidade. Mas tem toda essa luta dele, que é uma luta intensa, né, ele com o exército, ah, ele vai perder, ele vai ganhar, ele vai perder, ele vai ganhar. Aí ele descobre que ele tem uma motivação extra, porque esse cara falou... É... Eu não lembro o que ele falou. Mas ele falou uma frase de efeito. E ele é o cara que é responsável pela guerra, porque se ele perder essa batalha, todo o exército vai pro saco. E Tim perdia a batalha, se ele perdesse esse combate, que ele não podia perder de maneira nenhuma, né, porque era uma questão de... De tudo ou nada. Literalmente, era uma aposta de tudo ou nada. E ele lutando com esse Brutamontes do reino de So, ou Cho. Eu não sei como pronuncia essas coisas. Ele descobre, realmente ele vai ter visto a sessão de novo. A sessão é importante. Mas esse general aqui, ele fez a estratégia pra ele, mostrou como é que fazia todos os esquemas. Ele é o homem forte pela persistência, e não por ser o homem forte pelo músculo, e não sei o que lá. Para que se o general Fartan aqui ganhasse, ele já tem um renome enorme, ele é invencível, ele já tava com um exército maior. Ele ia devastar, né, o exército de Tim aqui, essa frente de comando, ia cair. E se ele caísse aqui, se o general Dourado caísse aqui, a guerra tava perdida. Aí ele do nada revive, né, eu sou macho, eu sou forte, dá uma tacada de metal no outro. Ele defende, ele quebra o braço, quando ele faz isso ele quebra o braço, o braço direito. Quebra o braço direito, fazendo isso aqui. Por causa da violência do golpe, e isso aí muda completamente a batalha, né. Ele já tava quase nocauteado, uma puta dão pra casa na cabeça, o general Dourado, ele levanta, bate no cara aqui, eu não lembro o nome também, tem um nome engraçado lá. Eu não vou falar, porque eu realmente não tô pegando os nomes porque eu não quero embananar com os nomes. Eu gosto de nomes que são pronunciados e escritos igualzinho. Eu não gosto quando é pronunciado e escrito diferente. Eu fico todo surtado e eu até nem, sim, eu ligo um foda-se no meio do anime e vou em frente. Porque se eu for fazer certinho eu vou ficar paranoico e eu não tô com o saco. Então, quebrou o braço, rebentou. É esse cara que é um veterano do exército de Sô também, tá lá no círculo de generais, né, defendendo ali a, digamos, um castelado de generais. Ele fica olhando, ih, caramba, fodeu, como é que a gente vai fazer? Ele tá perdendo, e agora? Levantou o cara. De fato ele levanta, começa a trocar socos, entre aspas, é, trocar, como é caramba, esse negócio é uma clava, né? Trocar movimentos de clava com o cara de novo, né? E o filho desse peão aqui, que é exatamente esse cara aqui do cabelo castanho e da roupa vermelha, ele percebe que essa general feminina do exército, não lembro de qual exército, mas um desses aí. Mas acho importante, talvez de C, eu não lembro se é C, acho que é C. Eu sei que não é Zau, e obviamente não é Wei. Wei é um dos caras que tem a engenharia. Zau, Han, não, Okan, no caso. Zau, na verdade, é Cho, e Wei, na verdade, é Gui, a pronúncia. Eu acho que era do exército de C, mas eu não tenho certeza, então eu deixo em aberto. Mas ela manda esse peão aqui, que é um lanceiro, ou infantaria de lança, cavalaria de lança, pra matar o general da armadura dourada. Essa estratégia de matar a general, rebenta com o exército de fato. E ela tem todo um esquema, se matar aquele cara é bônus, a gente ganha a guerra, não tem essa de luta justa de homem contra homem, não tem essas frescuras, eu sou mulher, eu sou astuta, eu faço as coisas de maneira prática. E ela realmente fala, ó, não vou deixar os caras brigar ali que nem uns parrudos, musculosos, de sangue quente, não. Deixa quieto. Vou pegar uma lanceira aqui, vou mandar um ataque pelas costas. E eu vou aniquilar logo esse bosta aí, pra arrebentar com o exército dele e ganhar essa batalha. É mais fácil fazer as coisas do jeito pragmático. Vira essas partes de honra e blá blá blá. E ela manda ele fazer, só que o filho dele, o cara de cabelo castempo, percebe a manobra e vai atrás. E quando ele vai atrás, aí tem esse esquema aqui também, desse general aqui, que tem o Malagoro. O Malagoro eu não compro muito, mas como tem uma parte estranha em Kingdom, que é um pouco mais mística, eu deixo passar. Então, não sei como diabos uma armadura de metal trinca. Sim, tipo, abre uma fenda nela. E a empunhadura da armadura dele tem um braço só, né? Mas a empunhadura do braço dele, trinca a armadura, ele falou, ixi, Malagoro. E agora? Ele tá defendendo a muralha e tal, tá tendo um bom resultado. Embora tenha muitos militares já que adentraram a muralha pela falha criada pelo general rebelde lá, do general Ruivinho. Enquanto ele tá defendendo a muralha, continua a luta do nosso general Dourado. Agora, remotivado, com a adrenalina no pico e com um braço a mais do que o outro. E uma clava a mais também, porque ele desmonta a clava dele na porrada do general Fartão. Então, a vitória é, primeiro, a motivação. Segundo, o metal, que é melhor do que no reino de Tim, do que no outro reino aí. Porque quebrou a clava dele. Ele só podia lutar com clava. Sem clava ele é um nada. Ele já tá com o braço quebrado, né? O braço direito quebrado, né? Por causa do impacto que ele defendeu. Ele tá na roça. Só que em tudo isso, vem o lanceiro e encheu o saco. Aí vem o peão aqui defender o pai dele. Não é um general, mas também é o pai dele, né? E nessa que ele vai defender, aí ele se fode. Porque ele entra na área de batalha, no combate dos musculosos. E ele meio que, sem querer, ele atrapalha. Atrapalha no sentido de bater mesmo no cavalo do cara. Aí o cara corta ele em dois, quase. Na verdade ele não corta ele em dois, porque ele é protagonista. Então o cabelo castanha não pode morrer. Mas, cara, foi quase partido em dois, mano. Só que nisso, aí o pai dele, meio que já motivado, com uma arma a mais, né? A clava dele ainda não quebrou. Ele faz isso aqui com o cara, mano. Ele explode o tronco do cara. Assim, eu não sei como, mas ele destruiu a estrutura do tórax e do ombro dele. Tem um osso bem grande aqui, né? Esse osso virou farinha, quando ele levou essa clavada. E tipo, combate perdido. Já tava distraído, já tava meio na dele. Já acaso matou o moleque do cabelo castanha ali. E aí esse cara aqui que é o general da... Meio que veterano, que fica acompanhando o grande general, né? Ele é tipo um conselheiro, né? Um conselheiro do reino de... Qual o nome do reino? So, ou Chiu. Mas fala so, é mais fácil. So é melhor também, porque é o nome real, né? O nome literal. Então ele fica olhando o seu general perder a cabeça. A cabeça dele virou nada. Ele esmagou a cabeça dele. Com uma clava que pesa mais de 30 quilos, eu acho. Enfim, sobrou nada. Aí, grande e vitorioso, general de armadura durada. O reino de Tim tá na vantagem. O exército dele era menor. Não sei quantos sobraram, mas o Liboko aqui tá todo ferrou, né? A gente perdeu um do... O principal exército da coalizão. O principal general da coalizão. O mais... Que dá mais ênfase na moral dos... Dos soldados. E ele caiu. E aí tem também o lado de Tim... Do Oshin, né? O... Oshin. Oshin. Ele tá aqui na batalha dele, né? Num conflito lateral. E ele tá ouvindo a galera comemorar porque venceram a guerra. Ah, tudo feliz, tudo feliz. E daí também a manopla dele trinca. A manopla de defesa dele vai pro saco. Que diabos material é feito essa manopla, cara? Elas trincam assim do nada. É tipo... Tem uma lenda na China, no Japão. Mas tem um copo de chá. E... Você tá lá usando um copo de chá. Geralmente é de cerâmica. Aí, cerâmica, calor e frio, né? Submetido há muito tempo. Às vezes trinca, né? Porcelana também trinca. Trinca por causa da variação de temperatura. É que nem metal. Expande e comprime. Expande e comprime. Às vezes trinca. Agora... É... Tá. Será que isso acontece com manoplas também? Eu não sei que liga metálica é essa. Eu não sei se isso aí é cerâmica, mas... Pô... Beleza. Pode ser que o impacto anterior tenha causado danos e tal. Mas, enfim... É mal aguro. Mal aguro explica o que é o seguinte? O seguinte que o mal aguro explica. Explica que nos próximos episódios fudeu. É isso que explica o mal aguro. Enquanto o nosso cara de cabelo castanho tá entre a vida e a morte, né? Coitado. Bem rebentado. Com uma nova cicatriz enorme no peito. Tá fora de combate. Esse cara saiu da guerra já. Esse cara nos próximos dias já não vai lutar mais. Tem como não. A general feminina... Eu descobri nesse episódio que ela é mais esperta do que eu. Logicamente. Porque a tática dela é genial. Eu não tinha sacado. Ela tá olhando o tabuleiro de maneira mais ampla. Ela tá prevendo movimentos e jogando ofensivamente nos movimentos dela. E o que ela faz é bem divertido. É bem legal. Não é sensacional nem nada, mas é bem divertido. Aqui é o resultado da batalha nesse front onde o general de armadura dourada ganhou. O exército de armadura mais clarinha ali, que é o contraste dos clarinhos, né? Eram como se fosse o exército inimigo de So. Ele já era. O exército foi dizimado. Não tem mais cadeia de comando. Não tem mais organização. O exército tá ali só se debatendo enquanto agoniza e morre. É um exército que já era. Eu não sei se isso acontece em guerra de verdade, se por um general só. Por mais que seja o comandante maior do exército morrer, o exército inteiro a desencadeia num efeito colateral, num efeito dominó, onde tudo desaba. Eu acho que é um pouco mais complicado do que isso. Faz um certo sentido, mas, cara, tem inúmeros generais. São 30 mil homens. Não é um general só que vai fazer diferença na guerra inteira. Tinha muita gente ali. Eles estavam em maioria, maior número. Não estavam perdendo taticamente. Estavam empatados, estavam no impasse. E não é assim, cara. Ah, um general morreu, acabou a moral. A gente vai virar, tipo, alvo. Alvo de dardo. Vamos só virar um objeto inanimado pra morrer na batalha ou pra fugir. Não é bem assim, né? Mas, ficção, né? A gente entende. E aí o cara, ele volta na adrenalina, dá um senso de moral nos soldados dele. Abandona o filho dele pensando assim, ah, ele é um cara forte, ele deve sobreviver. É meu filho e tal. Mas, ao mesmo tempo, não tem muito o que fazer também. Não adianta nada ficar ali aquado com o filho dele. A ideia é seguir em frente e ganhar a guerra. Então, caiu o filho. Paciência. Ele é um general competente. Então, ele tem que seguir em frente. Então, acontece. Família no meio da batalha, não, né, cara? Não tem como. Não importa. E esse aqui, só pra dizer que ele tá meio assustado, é um dos conselheiros do reino de Qin. Ou Qin. Eu vou pronunciar como Qin. Com C. E não Qin. Com Fei-Xi. Que é o general Qin. Que é o general de um homem lá da armadura azul. Que é o protagonista do anime. Então, no reino de Qin, tem os conselheiros. Tem esse cara defendendo a muralha ainda. Todo cagado ali, porque não sabe o que ele faz. E tem esses caras que estão de engenharia, né? Que são a única tropa que ainda tem o general vivo no campo de enfrentamento da muralha. Porque o general do veneno já caiu. O general da... Que foi substituto pela general feminina também caiu. Tem um que recuou lá, que é o general da Luana Cara. Que tá num conflito lá nas montanhas. Tá num impasse lá. E agora caiu o general mais importante da coalizão. Então, fica meio assim. Tamo ganhando? Tamo ganhando. Reino de Qin tá com vantagem? Tá com alguma vantagem. A muralha ali de... Eu esqueci o nome da muralha. Perdão. A muralha tá de pé? Tá mais ou menos. Tão segurando as pontas? Meio que tão. Entretanto, o Limô, o Liboku, ele é avisado. Pela general feminina. Aqui tem a luta do cara do bigodinho. O cara do bigodinho empata com esse moleque da espada Excalibur. Com esse moleque da espada mágica. Tem a cena idiota aqui de ter energia estática nas espadas por causa do conflito. É muito violento, muito maçante, muito agressivo. E o cabelo dele fica de pé. É uma piada idiota. Que é divertidinha, mas é bem idiota. Eu ri, na verdade. Mas é bem idiota. Ele é mandado recuar, né? Porque as tropas que estavam cercando o grande quadrilátero lá de soldados como um castelado, eles recuam taticamente. Ninguém avança em cima deles. Eles conseguiram matar muita gente lá, mas simplesmente falaram, ó, deixa quieto. E já que o exército do cara de armadura dourada ganhou, ele ia dar reforço, ia dar combate ao encastelado ali. Então a estratégia de derrubar ali o general do bigodinho não ia dar muito certo. Porque ele ia ter reforço dos outros soldados. Então ela recuou taticamente. É um recuo coerente. O cara ficou irritado, né? E aí tem a piada dele querer, dela falar, não, você vai dormir comigo como um presente. Ele, não, não vou porra nenhuma, não sei o que lá. Mas ela deixa ele vivo porque ele é um cara habilidoso, respeitável, com algum tipo de futuro. Então tudo bem, fica na sua e fica vivo. E a estratégia dela pra acabar esse review aqui? A estratégia dela é pegar pelo flanco aqueles 5 mil especialistas do exército dela. Ela mandou na surdina enquanto tava um caos da batalha. Ela deu um balão lá no cara fortão do exército mais poderoso, o general mais poderoso que depois vem a morrer. Deu um balão no cara do exército da armadura dourada. Deu um balão nos caras que estavam tudo circundados ali, não tinha meio que como fazer nada mesmo. E conseguiu, não sei o que, meio que entrar dentro do flanco da muralha. Ou seja, tá numa situação extremamente complicada. A estratégia dela era a seguinte, era nuvem e cortina de fumaça. Eu vou atacar aqui, vou fazer um grande estarlalhaço, que é fazer um castelado e tal, vou destruir eles o máximo que der. Vou fazer uma estratégia divergente e caminhar lentamente em direção ao cara de armadura dourada. Vou tentar uma jogada meio de bolsa ali, tipo um atalho pelas costas, não deu certo, não tem problema. Se o cara perder, se o grande general perder paciência, vai dar problema? Vai dar problema, mas calma, nada tá perdido ainda. Eu vou dominar a muralha. Porque se derrubar a muralha e abrir os portões, todas as forças militares da colisão, que são mais numerosas, dizimam a cidadela. Se dizimou a cidadela, conquistou o castelo, esquece. Guerra perdida. Então, a cidadela não pode cair. Entretanto, ela pensou passos a frente, como utilizado. Ela fez uma estratégia de... Cortar as imagens, já foi todas. Ela fez uma estratégia de múltiplas camadas. Ela distraiu, fez umas jogadas aqui e ali, mandou as tropas dos elefantes lá pra um canto, fez um sei o que lá aqui, fez um showbiz ali. Ela é uma muito ardilosa, uma general muito ardilosa. E nisso, ela mandou essas tropas ali que não tinham inimigos, eles estão em maior número, em grande número de soldados e tal, eles estavam todos ocupados, os outros lá estavam defendendo-se contra aquele cara poderoso, general poderoso lá, musculoso. E nisso, ela fez assim, ah, vou fazer do meu jeito. E nisso, ela deu uma vantagem pro Liboku. E o Liboku, ele pode ficar um pouco mais calmo se ela tomar a muralha. Perrou. E como tem o mau agouro da armadura do Shin, ela vai tomar a muralha. Isso é previsível, é spoiler na tua cara. Ela vai tomar a muralha, vai dar merda. O ponto central é, como Shin e outros generais importantes ali do reino de Shin, vão conseguir contornar essa facada nas costas, que vai ser o golpe, sim, de misericórdia que a general feminina vai dar. Porque eu não sei o nome, acho que é linha, não é? Mas tanto faz. Então tem esse esquema aí. E é interessante, é bem interessante. Tivemos perdas, sacrificamos o nosso principal peça no tabuleiro, por exemplo, sacrificamos uma torre, um cavalo. Mas montamos o tabuleiro aqui com uma certa dinâmica onde a gente tá com a faca e com o queijo na mão pra contornar a vitória e conseguir a muralha. Conseguindo a muralha, rebenta com o resto. Ainda na montanha, tá no impasse, então por um dos flancos da montanha não vai passar mesmo. Esse flanco que era defendido pelo exército de armadura dourada tava em caos. E os cinco mil soldados dela conseguiram contornar e adentrar no território de Tim. E agora tão ali na muralha, que eu não lembro o nome da muralha, que idiota que eu sou. E é isso, esse foi o episódio 14 de Kingdom. Bem interessante, bem interessante mesmo. Tem uma dinâmica bacana entre o protagonismo e a estratégia. Não é o melhor episódio, não é. Não é o mais emocionante, não é. É lutinha, é lutinha. E é Kingdom, e o Kingdom tem aquela lutinha. É estranho o exército dissolver depois que o general cai? É estranho. Fiquei um pouco frustrado. Mas o que me ganhou foi a general feminina montar a estratégia de longo prazo dela e mostrar as jogadas de falso movimento, sabe? Os blefs dela. Os blefs dela funcionaram bem. E com esses blefs a gente tem o próximo episódio e o decorrer dos próximos episódios que dão o desfecho dela e do Liboku, porque são os dois generais mais táticos que os únicos que sobraram também é ela e o Liboku. E aí espera o engenheiro ali, ver se o engenheiro sobrevive ou não, que é o do reino de engenharia ali. Mas é mais ou menos isso. Tá no meio da batalha. Tá encaminhando pro desfecho e pro clímax. Os generais de Tim, nenhum morreu ainda, né? Tirando o veterano envenenado. Só ele caiu. O Rastain ainda tá vivo. Então eles estão numa vantagem. Já mataram três generais inimigos. Três generais inimigos já eram. Que é interessante. Fora que tem o cara da armadura... Outro cara da armadura durada e do sorriso discótico do reino de Tim. Que eu não sei o que ele tá fazendo. Não sei que batalha ele tá. Não sei o que ele tá enfrentando. Tá em algum lugar ali. E talvez tem outros personagens que eu tô esquecendo aqui. Mas depois que passar no episódio 15, por ali eu descobro que eu tô esquecendo aqui. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até o episódio 15. 15, nossa. De Kingdum. Falou, Zé. Até mais.